Prévia! Corocante! Fritando o peixito! Quero dar as boas-vindas ao meu novo membro, MV Videos. Sim, ele tem um super canal de jogos. Obrigada pelo apoio. Muito bom! O peixito de ontem foi frito. E o de hoje é cozido ao leite de coco. Abre o botão! Vídeo completo! Temperando o peixito! Fritando o peixito! Peixinho frito! Nham, nham! E o meu empratamento, o Master Chef! Peixito! Peixito! Arroz! Feijão! A farofita pronta! E couve! E vamos experimentar! Peixito! 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 Tá muito bom! Golvita! Eu amo o couve! E a farofita! Hum, esse peixito tá divino. Hum, corocante. Tudo junto e misturado. Hum, bom para mais de metro. Duas espiritas de pão de forma, uma de carne e outra de pizza margarita. E vamos experimentar. Hum, a de carne pede uma pimentinha. Hum, boa também. Mas eu confesso que prefiro queijo. Hum, acabou. O peixito de ontem foi frito. E o de hoje é cozido ao leite de coco. Temos também quiabo. E aqui está o meu pratito Masterchef. Arroz, feijão, quiabo e peixe ensopado ao leite de coco. E vamos experimentar. Peixito. Peixito. Mó bom. Agora vamos ao quiabo. Hum, está com a babinha. Mas está suculento. Desmanchando o arroz. Desmanchando o arroz. Ah, judiação. Para ele se misturar. A galera. Tudo junto e misturado. Abre o bocão. Na miris é franco em quiabo. Mas aqui é peixe com quiabo mesmo. Hum, está bom demais. Quero dar as boas-vindas ao meu novo membro. MV Videos. Sim, ele tem um super canal de jogos. Obrigada pelo apoio. Assim como também agradeço a Mermet Helvasi, Bárbara Rocha e Regiane Sorilha, a super mãe de Pietro. Tamo junto. Agradeço, porque além de torcerem por mim, vocês apostam em meu canal. E isso ajuda muito.